Poderosa oração dos Salmos 91, Salmos 23 e Salmos 7 Para acalmar seu coração, para quebrar maldições, feitiços e invejas Começo desejando que Deus abençoe a sua vida e toda a sua família Convido você meu irmão, minha irmã a estar fazendo esta poderosa oração conosco Neste momento, para que Deus venha acalmar seu coração Quebrar maldições, feitiços e invejas Através dos Salmos 91, Salmos 23 e Salmos 7 Inclui nos comentários o nome de pessoas queridas Para que oremos por você e por elas Deixe seu like, inscreva-se em nosso canal E compartilhe esta poderosa oração dos Salmos 91, Salmos 23 e Salmos 7 Para que a gente possa levar esta poderosa mensagem de Deus a mais pessoas Ore comigo no Salmo 91 Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará Direi do Senhor, em Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás, a sua verdade será o teu escudo e broquel Não terás medo do terror de noite nem da seta que voa de dia Nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia Mil cairão ao teu lado, e dez mil à tua direita, mas não chegará a ti Somente com os teus olhos contemplarás, e verás a recompensa dos ímpios Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio No Altíssimo fizeste a tua habitação Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente Porquanto tão encarecidamente me amou, também a o livrarei, poloei em retiro alto, porque conheceu o meu nome Ele me invocará, e eu lhe responderei, estarei com ele na angústia, dela o retirarei, e o glorificarei Fartaloei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação Amém Você neste momento está passando por lutas espirituais Vamos orar o Salmo 7, para afastar problemas que impedem a felicidade a dois Anular inveja e afastar inimigos Ore com fervor essa oração, você vai sentir Deus te tocar Salmo 7 Senhor meu Deus, em ti confio, salva-me de todos os que me perseguem, e livra-me Para que ele não arrebate a minha alma, como o leão, despedaçando-a, sem que haja quem a livre Senhor meu Deus, se eu fiz isto, se há perversidade nas minhas mãos Se paguei com mal aquele que tinha paz comigo, ó antes, livrei-á o que me oprimia sem causa Persiga o inimigo a minha alma e alcance-á, calque-á os pés a minha vida sobre a terra, e reduz a pó a minha glória Sê lá Levanta-te, Senhor, na tua ira, exalta-te por causa do furor dos meus opressores, e desperta por mim para o juízo que ordenaste Assim te rodeará o ajuntamento de povos, por causa deles, pois, volta-te para as alturas O Senhor julgará os povos, julga-me, Senhor, conforme a minha justiça, e conforme a integridade que há em mim Tenha já fim a malícia dos ímpios, mas estabeleça-se o justo, pois tu, ó justo Deus, provas os corações e os rins O meu escudo é de Deus, que salva os retos de coração Deus é juiz justo, um Deus que se irá todos os dias Se o homem não se converter, Deus afiará a sua espada, já tem armado o seu arco, e está aparelhado E já para ele preparou armas mortais, e porém ação as suas setas inflamadas contra os perseguidores Eis que ele está com dores de perversidade, concebeu trabalhos, e produziu mentiras Cavou um poço e o fez fundo, e caiu na cova que fez A sua obra cairá sobre a sua cabeça, e a sua violência descerá sobre a sua própria cabeça Eu louvarei ao Senhor segundo a sua justiça, e cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo Amém Agora vamos pedir a Deus para trabalhar em nossa vida financeira e prosperidade, para abrir as portas com o Salmo 23 O Senhor é o meu pastor, nada me faltará Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum Porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida E habitarei na casa do Senhor por longos dias Glória a Deus Peça agora a Deus para te ajudar em sua vida sentimental, com Salmo 31 Salmos 31 Em ti, Senhor, confio, nunca me deixes confundido Livra-me pela tua justiça Inclina para mim os teus ouvidos, livra-me de pressa, se a minha firme rocha, uma casa fortíssima que me salve Porque tu és a minha rocha e a minha fortaleza, assim, por amor do teu nome, guia-me e encaminha-me Tira-me da rede que para mim esconderam, pois tu és a minha força Nas tuas mãos encomendo o meu espírito, tu me redimiste, Senhor Deus da verdade Odeio aqueles que se entregam a vaidades enganosas, e eu, porém, confio no Senhor Eu me alegrarei e regozijarei na tua benignidade, pois consideraste a minha aflição, conheceste a minha alma nas angústias E não me entregaste nas mãos do inimigo, puseste os meus pés num lugar espaçoso Tem misericórdia de mim, ó Senhor, porque estou angustiado Consumidos estão de tristeza os meus olhos, a minha alma e o meu ventre Porque a minha vida está gasta de tristeza, e os meus anos de suspiros, a minha força descai por causa da minha iniquidade E os meus ossos se consomem Fui opróbrio entre todos os meus inimigos, até entre os meus vizinhos E horror para os meus conhecidos, os que me viam na rua fugiam de mim Estou esquecido no coração deles, como um morto, sou como um vaso quebrado Pois ouvi a murmuração de muitos, temor havia ao redor, enquanto juntamente consultavam contra mim E tentaram tirar-me a vida Mas eu confiei em ti, Senhor, e disse, Tu és o meu Deus Os meus tempos estão nas tuas mãos, livra-me das mãos dos meus inimigos e dos que me perseguem Faz-me resplandecer o teu rosto sobre o teu servo, salva-me por tuas misericórdias Não me deixes confundido, Senhor, porque te tenho invocado Deixa confundidos os ímpios, e emudeçam na sepultura Emudeçam os lábios mentirosos que falam coisas mais com soberbo e desprezo contra o justo Ó, quão grande é a tua bondade, que guardaste para os que te temem A qual operaste para aqueles que em te confiam na presença dos filhos dos homens Tu os esconderás, no secreto da tua presença, dos desaforos dos homens Encobri lojas em um pavilhão, na contenda das línguas Bendito seja o Senhor, pois fez maravilhosa a sua misericórdia para comigo em cidade segura Pois eu dizia na minha pressa, e estou cortado de diante dos teus olhos Não obstante, tu ouviste a voz das minhas súplicas, quando eu a te clamei Amai ao Senhor, vós todos que sois seus santos Porque o Senhor guarda os fiéis e retribui com abundância ao que usa de soberba Esforçai-vos, e ele fortalecerá o vosso coração, vós todos que esperais no Senhor Aleluia a Deus O Senhor Deus através dessa oração do Salmo 34 Te peço nesse momento que Senhor abrir os caminhos da minha vida Salmo 34 Louvarei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará continuamente na minha boca A minha alma se gloriará no Senhor, os mansos o ouvirão e se alegrarão Engrandecei ao Senhor comigo, e juntos exaltemos o seu nome Busquei ao Senhor, e ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores Olharam para ele, e foram iluminados, e os seus rostos não ficaram confundidos Clamou este pobre, e o Senhor ouviu, e o salvou de todas as suas angústias O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem, e os livra Provai, e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele confia Temei ao Senhor, vós, os seus santos, pois nada falta aos que o temem Os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam ao Senhor bem nenhum faltará Vinde, meninos, ouvi-me, e eu vos ensinarei o temor do Senhor Quem é o homem que deseja a vida, que quer largos dias para ver o bem? Guarda a tua língua do mal, e os teus lábios de falarem o engano Aparta-te do mal, e faz o bem, procura a paz, e segue-a Os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos ao seu clamor A face do Senhor está contra os que fazem o mal, para desarraigar da terra a memória deles Os justos clamam, e o Senhor os ouve, e os livra de todas as suas angústias Perto está o Senhor dos que tem o coração quebrantado, e salva os contritos de espírito Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas Ele lhe guarda todos os seus ossos, nem sequer um dele se quebra A malícia matará o ímpio, e os que odeiam o justo serão punidos O Senhor resgata a alma dos seus servos, e nenhum dos que nele confiam será punido Vamos fazer essa oração poderosa para a cura de doenças Ore assim comigo Em nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo Amém Tu és o médico dos médicos Tu dás a vida e a vida em plenitude A aqueles que te buscam Por isso, hoje, Senhor, de um modo especial Quero pedir a cura de todo tipo de doença Principalmente, daquela que me aflige neste momento Eu sei que não queres o mal Não queres a doença Que é a ausência da saúde Porque és o sumo bem Opera em mim Uma profunda cura espiritual E se for da tua vontade Também uma cura física Que seja operada diretamente Pela ação poderosa De teu Espírito Santo Ou através do médico e dos remédios Aumenta a minha fé no teu poder, Senhor E no infinito amor que tens por mim Aumenta a minha fé, Senhor Que às vezes se encontra tão enfraquecida Eu acredito no teu poder curador, meu Deus E já agradeço humildemente Por toda a obra que estás realizando Em meu coração e em meu corpo neste momento Além de mim, Senhor Quero também apresentar Todos os doentes que me pediram orações Tu conheces a cada um deles Sabes as provações pelas quais estão passando Tem misericórdia, Senhor Vem em socorro também destas pessoas Que padecem enfermidades Senhor, eu te bendigo Porque clamei a ti, tu me ouviste Minha alma por tuas mãos benditas Foi tirada da escuridão Ó fiéis do Senhor Cantai a sua glória Dai graças ao seu santo nome Porque só ele é poderoso e digno de eterno louvor Aleluia Vamos agradecer a Deus por tudo o que ele faz Por nós Amados através do Salmo 40 Vamos louvar e agradecer a Deus Pela nossa vitória Pela nossa família e nossa saúde Salmo 40 Esperei com paciência no Senhor E ele se inclinou para mim E ouviu o meu clamor Tirou-me de um lago horrível De um charco de lodo Pôs os meus pés sobre uma rocha Firmou os meus passos E pôs um novo cântico na minha boca Um hino ao nosso Deus Muitos o verão E temerão E confiarão no Senhor Bem-aventurado o homem Que põe no Senhor a sua confiança E que não respeita os soberbos Nem os que se desviam para a mentira Muitas são Senhor meu Deus As maravilhas que tens operado para conosco E os teus pensamentos Não se podem contar diante de ti Se eu os quiser anunciar E deles falar São mais do que se podem contar Sacrifício e oferta não quiseste Os meus ouvidos abriste O holocausto e expiação pelo pecado Não reclamaste Então disse E eis aqui venho No rolo do livro de mim está escrito Deleito-me em fazer a tua vontade Ó Deus meu Sim A tua lei está dentro do meu coração Preguei a justiça na grande congregação E eis que não retive os meus lábios Senhor Tu o sabes Não escondi a tua justiça dentro do meu coração Apregoei a tua fidelidade E a tua salvação Não escondi da grande congregação A tua benignidade E a tua verdade Não retires de mim Senhor As tuas misericórdias Guardem-me continuamente A tua benignidade E a tua verdade Porque males sem número Me tem rodeado As minhas iniquidades Me prenderam de modo Que não posso olhar para cima São mais numerosas Do que os cabelos Da minha cabeça Assim desfalece o meu coração Dignate Senhor Livrar-me Em Senhor Apressa-te em meu auxílio Sejam alma Confundidos e envergonhados Os que buscam A minha vida para destruí-la Tornem atrás e confundam-se Os que me querem mal Desolados sejam em pago Da sua afronta Os que me dizem E ah Ah Folguem e alegrem Sente os que te buscam Digam constantemente Os que amam a tua salvação E o magnificado Seja o Senhor Mas eu sou pobre e necessitado Contudo o Senhor Cuida de mim Tu és o meu auxílio E o meu libertador Não te detenhas Ó meu Deus Glória a Deus Aleluia Oremos agora com o Salmo 51 Para livrar você dos invejosos Caluniadores e vingativos Poderoso Salmo do perdão Salmo 51 Tem misericórdia de mim Ó Deus Segundo a tua benignidade Apaga as minhas transgressões Segundo a multidão Das tuas misericórdias Lava-me completamente Da minha iniquidade E purifica-me do meu pecado Porque eu conheço As minhas transgressões E o meu pecado Está sempre diante de mim Contra-te Contra-te somente pequei E fiz o que é mal A tua vista Para que seja justificado Quando falares E puro quando julgares Eis que em iniquidade Fui formado E em pecado Me concebeu minha mãe Eis que amas a verdade No íntimo E no oculto Me fazes conhecer a sabedoria Purifica-me com o sopo E ficarei puro Lava-me E ficarei mais branco Do que a neve Faz-me ouvir júbilo E alegria Para que gozem os ossos Que tu quebraste Esconde a tua face Dos meus pecados E apaga todas As minhas iniquidades Crie em mim Ó Deus Um coração puro E renova em mim Um espírito reto Não me lances Fora da tua presença E não retires de mim O teu espírito santo Torna a dar-me A alegria Da tua salvação E sustém-me Com um espírito voluntário Então ensinarei A os transgressores Os teus caminhos E os pecadores A ti se converterão Livra-me dos crimes De sangue Ó Deus Deus da minha salvação E a minha língua Louvará altamente A tua justiça Abre Senhor Os meus lábios E a minha boca Entoará o teu louvor Pois não desejas sacrifícios Se não eu os daria Tu não te deleitas Em holocaustos Os sacrifícios para Deus São o espírito quebrantado A um coração quebrantado E contrito Não desprezarás Ó Deus Faz o bem a Sião Segundo a tua boa vontade Edifique os muros De Jerusalém Então te agradarás Dos sacrifícios de justiça Dos holocaustos E das ofertas queimadas Então se oferecerão Novilhos sobre o teu altar Amém Querido irmão e irmã Com o Salmo 121 Vamos pedir uma resposta divina E invocar os milagres Urgente na sua vida Salmo 121 Levantarei os meus olhos Para os montes De onde vem o meu socorro O meu socorro Vem do Senhor Que fez o céu e a terra Não deixará vacilar o teu pé Aquele que te guarda Não tusquinejará Eis que não tusquinejará Nem dormirá o guarda de Israel O Senhor é quem te guarda O Senhor é a tua sombra A tua direita O sol não te molestará De dia nem a lua de noite O Senhor te guardará De todo o mal Guardará a tua alma O Senhor guardará A tua entrada E a tua saída Desde agora e para sempre Salmo 125 Os que confiam no Senhor Serão como um monte de cião Que não se abala Mas permanece para sempre Assim como estão os montes À roda de Jerusalém Assim o Senhor está em volta Do seu povo Desde agora e para sempre Porque o cetro da impiedade Não permanecerá sobre a sorte Dos justos Para que o justo Não estenda as suas mãos Para a iniquidade Faze bem Ó Senhor Aos bons e aos que são retos De coração Quanto àqueles que se desviam Para os seus caminhos tortuosos Levá-los ao Senhor Com os que praticam a maldade Paz haverá sobre Israel Salmos 46 Deus é o nosso refúgio E fortaleza Socorro bem presente Na angústia Portanto não temeremos Ainda que a terra se mude E ainda que os montes Se transportem para o meio dos mares Ainda que as águas Rujam e se perturbem Ainda que os montes Se abalem pela sua braveza Há um rio cujas correntes Alegram a cidade de Deus O santuário das moradas Do Altíssimo Deus está no meio dela Não se abalará Deus ajudará Já ao romper da manhã Os gentios se embraveceram Os reinos se moveram Ele levantou a sua voz E a terra se derreteu O Senhor dos Exércitos está conosco O Deus de Jacó é o nosso refúgio Vinde Contemplai as obras do Senhor Que desolações tem feito na terra Ele faz cessar as guerras Até ao fim da terra Quebra o arco e corta a lança Queima os carros no fogo Aquetai-vos E sabei que eu sou Deus Serei exaltado entre os gentios Serei exaltado sobre a terra O Senhor dos Exércitos está conosco O Deus de Jacó é o nosso refúgio Salmo 7 Senhor meu Deus Em ti confio Salva-me de todos os que me perseguem E livra-me Para que ele não arrebate a minha alma Como leão Despedaçando-a Sem que haja quem a livre Senhor meu Deus Se eu fiz isto Se há perversidade nas minhas mãos Se paguei com o mal aquele Que tinha paz comigo Antes Livrei-a o que me oprimia sem causa Persiga o inimigo a minha alma E alcance-a Calque aos pés a minha vida sobre a terra E reduza a pó a minha glória Selá Levanta-te Senhor Na tua ira Exalta-te por causa do furor dos meus opressores E desperta por mim para o juízo que ordenaste Assim te rodeará o ajuntamento de povos Por causa deles Pois Volta-te para as alturas O Senhor julgará os povos Julga-me Senhor Conforme a minha justiça E conforme a integridade que há em mim Tenha já fim a malícia dos ímpios Mas estabeleça-se o justo Pois tu Ó justo Deus Provas os corações e os rins O meu escudo é de Deus Que salva os retos de coração Deus é juiz justo Um Deus que se ira todos os dias Se o homem não se converter Deus afiará a sua espada Já tem armado o seu arco E está aparelhado E já para ele preparou armas mortais E porá em ação as suas setas infamadas Contra os perseguidores Eis que ele está com dores de perversidade Concebeu trabalhos E produziu mentiras Cavou um poço e o fez fundo E caiu na cova que fez A sua obra cairá sobre a sua cabeça E a sua violência descerá sobre a sua própria cabeça Eu louvarei ao Senhor segundo a sua justiça E cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo Salmos 4 Ouve-me quando eu clamo Ó Deus da minha justiça Na angústia me deste largueza Tem misericórdia de mim E ouve a minha oração Filhos dos homens Até quando convertereis a minha glória em infâmia Até quando amareis a vaidade E buscareis a mentira Selá Sabei, pois Que o Senhor separou para si aquele que é pedoso O Senhor ouvirá quando eu clamar a ele Perturbai-vos e não pequeis Falai com o vosso coração sobre a vossa cama E calai-vos Selá Oferecei sacrifícios de justiça E confiai no Senhor Muitos dizem Que nos mostrará o bem Senhor Exalta sobre nós a luz do teu rosto Puseste alegria no meu coração Mais do que no tempo em que se lhes multiplicaram o trigo e o vinho Em paz também me deitarei e dormirei Porque só tu, Senhor Me fazes habitar em segurança Salmos 5 Dá ouvidos às minhas palavras Ó Senhor Atende a minha meditação Atende a voz do meu clamor Rei meu e Deus meu Pois a te orarei Pela manhã ouvirás a minha voz Ó Senhor Pela manhã apresentarei a ti a minha oração E vigiarei Porque tu não és um Deus que tenha prazer na iniquidade Nem contigo habitará o mal Os loucos não pararão a tua vista Odeias a todos os que praticam a maldade Destruirás aqueles que falam a mentira O Senhor aborrecerá o homem sanguinário e fraudulento Porém eu entrarei em tua casa pela grandeza da tua benignidade E em teu temor me inclinarei para o teu santo tempo Senhor, guia-me na tua justiça Por causa dos meus inimigos Indireita diante de mim o teu caminho Por que não há retidão na boca deles? As suas entranhas são verdadeiras maldades A sua garganta é um sepulcro aberto Lisonjeiam com a sua língua Declara os culpados Ó Deus, caiam por seus próprios conselhos Lança-os fora por causa da multidão de suas transgressões Pois se rebelaram contra ti Porém alegrem-se todos os que confiam em ti Exultem eternamente Porquanto tu os defendes E em ti se gloriem os que amam o teu nome Pois tu, Senhor Abençoarás ao justo Secundá-lo-ás da tua benevolência como de um escudo Amém